Na terceira noite do Lucky 13, Vasco Coelho Santos convidou Nuno Brás para uma refeição confeccionada a quatro mãos. Além dos dois chefes, a cozinha do restaurante Conceito do Festival Nacional de Gastronomia recebeu toda a equipa que vai dar vida ao Euskal Duna, o novo projeto que Vasco Coelho Santos vai abrir no Porto. O próprio chefe, de 29 anos, levantou já um pouco o véu sobre o que se pode esperar do seu novo restaurante. Um conceito diferente em que não há diferença entre a cozinha e a sala. Há oito pessoas que se vão sentar ao balcão, a cozinha é toda à vista e vai ter oito lugares também sentados. Por isso a ideia é ver a interação com a cozinha e vai ser um menu único, acho que vai ser muito interessante e diferente do normal. Como o próprio confessa, este novo restaurante inspira-se na forma de trabalhar-se das cozinhas japonesas. Vasco Coelho Santos passou um mês no país nipónico, na companhia do amigo de longa data Nuno Braz, o chefe que convidou para o dueto do Lucky 13 e que também está a colaborar na preparação do Euskal Duna. Temos a mesma equipa, que é o novo projeto de Vasco, que é o Euskal Duna. Então veio a equipa toda para baixo e ele convidou-me para fazer parte do jantar. E aproveitamos também para reunir a equipa toda, que nunca tínhamos trabalhado juntos, todos juntos. Logo este é o primeiro evento com a equipa toda. Para esta sua estreia, em Santarém, os chefes prepararam um menu de degustação bastante diversificado e que recolheu elogios de quem o procurou. Fazer três finger foods, os ovos rotos, a pipoca de bacalhau, que é com a pele de bacalhau, e depois um taco de lula. E para o menu propriamente dito vai ser um caril de camarão, que é um bocadinho diferente do normal, o caril está no gelado. Vai ter uma sopa de tamboril e depois um vitela com nabo, em que é língua, mas os clientes ainda não sabem. E para a sobremesa trabalhei o requeijão e a abóbora. Os vinhos também não foram deixados ao acaso, até porque trouxeram consigo o sommelier do novo restaurante. Pedi algumas grafas já de agamã para irmos experimentando e fazer com que seja um casamento quase perfeito. Vamos ver, vamos tentar. Quem quiser provar mais criações destes dois jovens talentos da cozinha, poderá agora visitá-los no Porto. Em dezembro terão mais notícias sobre este projeto, dentro do Fine Dining e uma coisa diferente no Porto. Fica então feito o convite para descobrir-se o Euscal Duna.